Ai, ai, que delícia, Lucas. A Daiane daqui a pouco não vai mais deixar nós andar de bike junto, pô. Ela já desconfia. Ai. Você é retardado, mano. Ai. Você tá fazendo isso até ela tinguar, né, pô? Não é possível. Ai. 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 O lixo tá fora. Tá na pinha toa. Tá nem aí, tá ali jogando a ranqueada dela. Aga um pouquinho vai apanhar, vai ser tu que nem o Gilson. Não, não, tem isso não. Você não vai tirar o lixo? Sempre quando eu tiro o lixo aqui de casa, não vê o tiro pensando nesse vídeo, velho. Você é louco. Você não vai levar cachorra? Não mexe, porque a cachorra tá doente. Põe no cu da cachorra. Caraca. Caraca, que Deus da puta, mano. Ah, mano. O Gilson é uma arrombada, mano. Caralho, meu jogo tá sem contraste, velho. O seu também? Eu joguei o meu também, o meu também, o meu também pegou no teu garoto. O meu jogo tá clarão, mano. Dispositivo ativado. Tá bom jogar assim. Esse bicho é desconsiderado, nego. Olha os caras, mano. Ninguém gosta de reforçar nada. Aí, tu reforça, porra. O cara tá chorando aí, mano. Caralho, mano. Então, quem é casual, caralho? O melhor do problema é o sapão. Vamos reforçar uma parede do mundo aqui, velho. Mano, isso aqui é casual, mano. Meu Deus do céu. Aí não, aí não, Valkyrie. Aí não, Valkyrie. Para, Valkyrie. Foda-se também, cara. Mano, é casual, mano. Meu Deus. Não é casual, macaco. Isso é competitivo. Macaco? Casual de três minutos é isso, meu irmão. Casal de três minutos. Por que a gente não reforçou? Você puxou a ranqueada? Foi a ranqueada, pô. Você tá zoando, tá? Não, cara. Você acha que era casual mesmo? Eu achei. Ah, tu falou puxa a ranqueada. Puxa a ranqueada aí. Não, é mágico. Ah, que inferno. O cara puxou, mano. Vai escanear a área. Vão te detectar se continuar nessa zona. Caralho, que é sério? Você já morreu, Luca? Eu morri, porra. Eu fiquei no vagão ali. O cara dronou e abriram os dois lados. O cara vai roxar pra comigo daqui a pouco. Eu vou soltei. Fude, eu me explotei. Fudeu, fudeu, me explotei. Tá, olha o que eu fiz. Isso aí foi... A gente foi ver aquele bomba ali, mano, também. Não sei, mas os caras foram muito boas. Pô, na moral, olha o que eu fiz, velho. Caraca, mano. Eu fui muito bom, velho. Ô, Lucas. Pra amor de Deus, a gente acabou de sair do pub, Lucas. Pra mim, o jogo é fácil aqui, mano. A gente tem que culachar. Desde quando nós ganha alguma coisa, porra? É, a gente nunca ganha nada, né? Nós se diverte só, cara. A gente vai pro pub, só treinar a mira na casona pesada lá e vir pra cá pra jogar, pra ganhar aqui. Porque lá no pub a gente não ganha, né? Aí, nesse jogo fácil, a gente acaba ganhando. É mesmo? Tem um cara aqui, velho, pra essa manhã. É o que tá aí, velho, velho. É o que tá aí, velho. Que? Porra, ninguém passa a cal, não. A Val que tava aqui toda hora, ó. Caralho, mano. É bomba essa merda, mano. Qual é, Luquinha? Tá em choque já, Luquinha? É que você tá correndo do tempo. Porra, eu entro dentro do mapa, quase dentro do bomba. Aí eu saio do mapa e eu morro lá fora, mano. Porque o cara tava na porta. Caraca, é sério que... Será que esse cara tava de crosta, donando aqui ou não peguei ele na marreta, velho? Cadê a câmera dele? Ô, louco. É meu 5K? Esse bicho é desconsiderado, nego. Ah, buceta. Eu já tenho um inscrito aí, ó. Nem tava perto. Será que eu tava miado? É melhor eu herder ele pra casual, hein, mano. Relaxa, mano. Tudo sob controle. Tudo nosso, nada deles. Tá levando o leio, hein, Luquinha? 5 segundos. Tomar no cu, caralho. Os inimigos localizaram uma bomba. Pior que tava, meu não. Beleza. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Eu vou te proteger o leio. Rebondos, carregadores. Drone inimigo se aproximado. Iniciando contagem. Toma um pouco aí, otário. Eu derrubei um cara lá fora. Eu derrubei um cara lá fora e o outro me pegou. Blackbeard na janela. Nossa, que anota. Toma um pouco também, otário. Já sei, né, que tá. Já sei, né, que tá. Ele tá na subida aqui, ó. Ele tá aí. Na escadinha, no trem. Vai não, vai ter que ir. Vai não, vai ter que ir, amor, velho. Vai, 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 vai. Azar. Ele vai vir com azul, provavelmente. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Eles te avistaram. Descusão que não vem. Só mais 15 segundos. Otário, te peguei. Os inimigos foram eliminados. O que eu quero carrega nóis? Tá louco, mano? Vamos estrefeir esse Igor BX. Também acho, cara. Eu tô se tornando um pro player aí no cenário. e ninguém tá reconhecendo, cara. Pois é, né, mano. Sou um profissional nato nessa porra. Entrou inativado. Tá aí, tá aí. Igual que é no cantinho. Caraca, que susto. Caralho, no cu. Ah, mano, não tá lá no trem. Eu tenho que ir me fudendo essa porra, cara. Vai tomar no trem. Dá aí, Jean-Lucas. Ah, o cara me mata com uma ramo. Eu não mato com o cara. Eu tô cantando a região, velho. Ah, tem que ser sorte no amor. Porque no jogo tá um demônio, um inferno. Sorte no amor. Ai, o Lucas quer namorar, gente. Meninas, vem no vídeo aí, ó. Vou deixar o Instagram dele na descrição. Mas aquele ditado não é sorte no amor, azar no jogo, o jogo no sorte, sei lá. Ai, aí ele ligou o ar-condicionado, meninas. Pra mostrar que lá tem gelo. Gelo e calor no seu corpo quente. Não, você não vai botar essa porra no vídeo, não, né, cara. Não, não, não. Não, não, não. Tá perguntando que viadagés que eu tô fazendo aqui. Tá vendo que você tá fazendo comigo, Juco? Ai, meninas, ele é viadinha. Cuidado. Oi, Igor. Oi. Tifo. Tifo, tifo. Eu te fudei, louco. Eu vou ficar deitado aqui, eu vou ser cuzão, mano. Beleza. Ai, fudei. Ah, não. O cara fez um fake, é isso mesmo? Oi. Lá fora, fala o que ele lá fora. Lá fora. Quem é? O cara tava mirando, velho. Blackfish no lado do banheiro. Já tá assim, mano. Termite entrou no, no fliperama. Onde é que é isso, meu Deus? Fliperama é ali na principal. Termite fliperama pela porta principal. Ó, vou marcar ele, ó. Vai quebrar a câmera. Olha o sapão, meu Deus. Ai, bicho. Pega ele, bicho. Meu Deus. Nossa, quase que não mata. Fica dentro do trem, louco. Fica dentro do trem, cuidado. Olha, meninas. Observe, hein. Jogador profissional, Lucas. Estrifando dentro do trem. Olha. Fazendo a dancinha do robô. Ó, ó, ó. Olha como ele mexe o bilal, ó. Tem alguém no rapel aí, Lucas. Cuidado. Tem um aeste comendo todo mundo por trás ali, ó. No trem. Ih, Lucas. Vai sobrar tu, hein. Ih, tá a merda. Ah, mano. Não, não. Não é possível, cara. Puta que pariu. Eu falei que tinha um aeste comendo todo mundo por trás, mano. O boneco tá agachado que não tá correndo. Eu falei. Não tá correndo mais igual eu correi antes. Repondo munição. Uhul. Ô, ô, Lucas. Cuidado aí com... Com o Capcan, tá? Tem Capcan nessa porra. 103. Fica a cobertura. É carregando. 103. Ah, não é. Não. Pera aí, deixa eu parar pra rir um pouco. Meu Deus, mano. Eu escutei o rasgadinho. Porra, eu fico meia hora ali parado. Não acontece nada. Eu saio correndo e me... Mano. Ah, Lucas. Pera aí, mano. Eu escapei da morte pra rir um pouco, véi. Ah, meu Deus do céu. O desativador não está mais sob sua guarda. Cabelo na escada. Escada do fliperão. Ô, Lugans, sai não, véi. Cabelo na escada do fliperão. Porra, não está dando certo, cara. Essa não. Derrubei. O Jäger está atrás de você. O desativador foi recuperado. O velho é um gladiado. Um inimigo retrativo. O último estava no Burby. Está embaixo, está embaixo. Calma, galera. Pelo amor de Deus, não me afobem. É 5K, tá? Ele estava no meu, o Jäger. Ele estava, né? É 5K, tá? É? Não se afoba. É 5K? Sério? É 5K. Pera aí, vou até dronada por essa. Não quero te deixar em chocas, mas tem 30 segundos. Se tu não matar, você já fez 4K. Tá lá ainda. Atrás daquele sofá. Tá plantar aí. Tá avançando, tá avançando, tá avançando em você. Tá, não tá não, não tá não. O desativador está ativo. Proteja no adoro. Agora saiu de trás da mesa. Vai bem pelo corredor. Vamos na mesa. Caralho, que... Tá melhor no corredor. Pera aí, vai. Avanço, para a esquerda. Ah, é 5K, Cusão. O filho do filho do God do Igor, o BMX, caralho. Vai te tomar no cu. Todo menino é tanqueado agora. Ó, meu jogo tá dando uns flicados ainda, véi. Nossa, tá horrível. Aí, Lucas, tem mais uma chance pra brilhar, hein, Lucas. Tomar no cu, porra? Não vou mais jogar essa... Ah, não, não. Ó, na moral. A gente joga casual. A gente joga casual. Tá falando. Não faz charme no vídeo, não, porra. Caralho. Vai ter Spawn Kill no trem. No trem vai ter Spawn Kill. Espera aí, Lucas. Já no... No morro não começou ainda. É todo município. Eu vou pegar esse filho da fruta, mano. Caraca, só eu tô matando, véi. Vai ter um bicho na perna. Vai ter Spawn Kill no trem, viu? Ué, pera aí que eu tô emocionado, véi. Eu tô muito emocionado por estar carregando, véi. Tem um cara aqui. Aí, Lucas. Já ressuscitou o capeta. Localizando dispositivos. Mano, não tem jegue. Tomara que tenha um cara aqui, véi. Tem um cara atrás dos armários ali. Você derrubou o desativador. Ah, tem o cara aqui em cima. Caveira aqui em cima. Caveira tá em cima, véi. O desativador está ativo. Protejam-o a todo custo. Um inimigo restante. Tomando teu cu, porra. Aqui tô eu. Ó o camper. Eu tô morrendo de medo, né? Tô ficando camperando, véi. Ô, véi. Por que eu não fui pegar esse cara na marreta? Eu acho que ele ia me ouvir, véi. Ah, devia ter pego um elite, mano. Pra fazer uma dancinha no final aí, véi. Vai te tomar no cu. Não fiz isso não, véi. Ah, mas a gente vai perder agora. Tomara que não, né? E tomara que sim. E aí, Luquinha? Ah, veio com o pai, caralho. E aí, Luquinha? Oh, vem com o pai, caralho. Aê, Lucas. Resuscitou, né, capeta? Tem cara aqui comigo, Lucas. Tem cara aqui comigo, Lucas. Tá na escada. Ai, eu dei um strafe, mano. Ash na escada. Uhul. 12kg de vaca. Ah, eu cornei. Não, essas duas últimas eu cornei porque eu fiquei com medo, véi. Eu brilhei tanto nos começos que eu fiquei com medo. Olha, cadê meu elite pra poder dar uma dancinha? Obrigada. Obrigado.